1, 2, 3, 4 Já faz muito tempo que eu não vou para o cinema Eu tenho cascado tudo lá na rua de trás Já faz muito tempo que eu não vou a uma rachonete Eu tenho cascado tudo lá na rua de trás A minha casa está vazia, tão espaçosa Eu tenho vendido tudo lá na rua de trás Eu sei que ao longo prazo essa merda não me satisfaz Mas quando eu vejo você entrando pela porta Eu sinto alguma coisa cutucando a minha nuca por trás Meu nariz coça gostoso Enquanto eu penso no mundo Eu sei que estou sorrindo enquanto ele se desfaz Agora aqui em cima Daqui a pouco no fundo Eu sei que você está impregnada em mim Mesmo quando eu furo meu corpo te abraçando no fim Eu sei que você está impregnada em mim Mesmo quando eu furo meu corpo te abraçando no fim Eu sei que você está impregnada em mim Eu sei que você está impregnada em mim Amém.